Música Deixarei as ondas protocolares que a língua portuguesa reserva ao tratamento dado aos bispos e o tratarei por amigo bispo. Assim sendo, nobre amigo, passo a falar um pouco sobre o ordenamento irmão Marcelo Carlos da Silva, religioso professo da congregação do Santíssimo Sacramento e por isso mesmo, filho espiritual de São Pedro Julião Imar e ora, integrando a comunidade sacramentina, Nossa Senhora da Boa Viagem responsáveis pela manutenção e direção do santuário amém Eu o conheci quando fui convidado a integrar-me aos ministros extraordinários da comunhão eucarística da paróquia da Patedral Metropolitana de Belo Horizonte Foi ele nosso professor e formador, juntamente com Padre Júnior, Padre Arísio e Padre Egídio Neste tempo, pude ir conhecendo este grande religioso Alguém escrevendo sobre Santo Antão, diz o seguinte Ele foi crescendo em idade, em sabedoria, graça e sensibilidade com as situações que afetavam o cristianismo Então, viveu na misericórdia e na verdade, tornou-se abate, pai, exemplo para toda vida religiosa Exemplo de castidade, de obediência e pobreza Tudo isso se aplica a este jovem modelando que temos diante de nós Gradeado por sua querida mãe e pela presença amorosa do pai, guardado no coração e portanto bem vivo Pelos irmãos e irmãs e demais familiares Que em sua terra natal, junto de suas raízes, alicerces, recordações, temores Mas também confiante no absoluto que é Deus Se apresenta ao amigo bispo para ser ordenado Este religioso, além das habilidades normais e naturais Dispensadas por Deus a todos nós Se aprimorou nos anos vividos A ser um presbítero de qualidades raras Que tanto a igreja de Cristo precisa Tem ele uma perfeita sintonia com a espiritualidade da mesa No que atende diretamente a comida a ser oferecida E especificamente, transportando a aceleração eucarística Entrega, integrará com harmonia e gosto O melhor a ser celebrado É também um exegeta de qualidade E um imunilhastra do nai do grande pregador São Clemente Maria Rolf Bauer E dos irmãos de comunidade Como Padre Bravo e Padre Eugênio Só para citar a luz Pelo escritor sagrado E integrada A realidade deste terceiro pleno A era cristã É ele também Um homem de oração Fechado no silêncio interior de seu corpo Na intimidade daquele que tudo vê Sintonizado com o conforto e consolação E às vezes também com a desolação Que se obtém no oração Muitas vezes se pode ver lá à noite No meio da nave da catedral Em oração Tirando daí certamente Sustento para a caminhada Dos tantos afazidos próprios de um religioso É também um homem de ação Na colaboração prestada ao CETEP Ora como professor E agora como diretor Não ficou de braços cruzados Foi a luta E dinamizou aquela casa de ensino Com formação erudita e humana De qualidades invejáveis Também é um homem do diálogo E da boa conversa Enriquecido com a formação psicológica Muito pode oferecer ao revano Ao seu cuidado E aos relógios religiosos De convivência diária No sacramento da confissão Onde tantos e tantos Rumo de suas paróquias Ávidos por conselhos Perdão e direção espiritual O santuário instalado Na catedral da boa viagem Nos setenta e quatro anos De presença sacramentina O onde a obediência E a providência divina o enviar Será este moço De real valor O presbiteral Todos que com o irmão Marcelo Conviveram e convivem Sonharam com a resposta dele A este chamado de Cristo A Mestre é grande E poucos somos operários Eu mesmo Quantas vezes Eu fiz esta pergunta Irmão Marcelo Por que o Senhor Não se torna padre? E eu sempre A mesma resposta Reza, rainha Reza E este reza Rainha Reza Que eu sempre Agradeci Veio Como a resposta Um dia No dia 22 de junho De 2010 Às 22 horas E 43 minutos O irmão Marcelo Indo para as suas orações No turno da catedral Passou pela sacristia Lindo onde eu estava Em cima de uma cadeira Guardando umas caixas Sobrando os armários E perguntou Raimundo Tem incenso aí? Se não tiver Prepare Pois vamos precisar Para o dia 8 de dezembro Para a missa De minha ordenação De economia Já fiz o pedido A congregação E Dom Joaquimol Ser o bispo ordenante Assustei De alegria E quase Caí da cadeira Senti A alegria Como se fosse Um parente meu Ele continuou E o bispo Que me ordenará Presbítero Será Dom Luísio E será Na minha terra Natal Em junho De 2011 Por consequências Da vida Dom Luísio Perdeu a mãe E veio Então Dom Anoel Messias E o esperado E ansiado Dia chegou Amigo bispo É hoje É agora E é o Senhor Que bom Desculpando-me Pela demora Do relato Posso Tranquilamente Dizer ao Senhor Dom Anoel Messias Ele é digno Deste ministério Cristo Nosso Saudador Escolhemos este Nosso irmão Para a ordem Do presbiterato 해야 do Senhor Meritíssimo Everendíssimo Senhor Bispo Doelio Gonçalves Helena e o antecessor bispo emérico de Caratinha é veredíssimo senhor padre eugênio margosa procuramos a punta eugênio margosa diviníssimo diviníssimo geral na congregação do Santíssimo Sacrament é veredíssimo senhor padre Francisco Júnior diviníssimo provincial da mesma congregação meu querido já de longa data padre Geraldo Maric diviníssimo provincial da congregação superior geral da congregação do Sacramentismo de Nossa Senhora querida querida Dona Helanda mãe de Nato Marcelo querido Paulo a sua pessoa cumprimento todos os familiares que estão aqui presentes meus queridos padres de ambas as congregações de ambas as congregações diversas dioceses sobretudo a diocese de Caratinha minha querida irmã Luciana a sua pessoa gostaria de cumprimentar todas as irmãs religiosas aqui presentes queridos diáconos queridos seminaristas santo povo de Deus aqui reuniões meu querido Diário Marcelo ouvir tanta coisa bonita me traz muita alegria de estar aqui como já foi dito pelo nosso querido Raimundo foi circunstancialmente que eu estou aqui presente como bispo ordenante ontem à noite telefonei depois de muitas tentativas para o Dom Luísio para cumprimentá-lo para mostrar-lhes os meus sentimentos pela vida da sua mãe e o último na última tentativa eu consegui falar com ele e aí eu disse pra ele que estaria presente se precisasse eu poderia ser o bispo ordenante caso ele tivesse alguma dificuldade ele parece que levantado as mãos para os céus e disse graças a Deus porque estava pensando como eu ia fazer porque eu pensava que a ordenação fosse Belo Horizonte por isso eu tinha assumido duas ele assumiu essa ordenação neste horário de quatro e meia e amanhã às nove horas outra ordenação em Belo Horizonte ele ia chegar uma hora da manhã lá em Belo Horizonte e depois teria que ter a ordenação às nove horas da manhã então me deu me agradeceu demais por estar presente e oferecer para ser o bispo ordenante manifestado de modo catequético enquanto na segunda letra da carta aos Efésios nós percebemos o conteúdo da ascensão do Senhor o que é a ascensão do Senhor a ascensão do Senhor tanto a carta aos Efésios quanto diversos outros textos do Novo Testamento mostram que a ascensão do Senhor é a glorificação de Jesus a direito do Pai ele reassumiu aquilo que já tinha antes e ele reassume com a novidade da nossa presença ou seja da nossa humanidade já antecipadamente glorificada no seu corpo a ascensão do Senhor é essa glorificação de Jesus sua impronização à direita de Deus é a arte vertical essa arte vertical nos chama a atenção para as coisas do alto sabendo que o Diário Marcel pertence a essa congregação do Santíssimo Sacramento a gente intui como seu coração deve estar cheio dessa presença do Cristo crucificado ressuscitado tantas vezes contemplado nas suas orações nas suas orações do Santíssimo razão pela qual a gente percebe que você tem muita coisa a oferecer pelo Santo Povo de Deus para o Santo Povo de Deus oferecer para a sua congregação coisas que brotam do coração de Jesus que brotam do Santíssimo Sacramento que brotam da Santíssima Eucaristia seu sacerdócio tem aí a fonte principal de vida nós gostaríamos de lembrar a importância da Eucaristia para todos onde nós lembramos que Jesus é Cristo crucificado glorificado está presente em diversos modos na igreja através da nossa vivência cristã através de um modo forte no Cristo palavra através de um modo fortíssimo em Cristo em Cristo fonte de vida para cada um de nós é a haste vertical quando a gente olha para cima contemplando como nós dissemos catequeticamente essa subida de Jesus para a casa do Pai entrando nas nuvens morada de Deus nós precisamos estar todos sintonizados com este Cristo que está glorificado diante de Deus sentado ao lado do trono do Pai esta vai ser a marca da sua caminhada sacerdotal mostrar ao povo de Deus que Cristo está vivo que Cristo está presente Cristo crucificado ressuscitado está presente em cada um de nós está presente na igreja está presente no irmão crucificado no irmão carente e todos os irmãos e todos os gestos bonitos que nós vivemos em nossa vida que o seu ministério possa mostrar através de todos os sacramentos que sintetizam Jesus como sacramento único do Pai no meio de nós em todos esses sacramentos da igreja você possa manifestar com a sua piedade já típica já manifestada possa deixar claro para o povo que você ama Jesus e que Jesus vive está presente no meio de nós o mundo de hoje muitas vezes está caminhando a deriva caminhando quase na ignorância dessa presença de Jesus no meio de nós o sacerdócio vai mostrar essas coisas sagradas esse Cristo presente vivo que deve ser contemplado não apenas na Eucaristia não apenas na palavra mas também no nosso irmão que está às vezes necessitando de nós o nosso irmão sofredor o nosso irmão carente a arte vertical eu gostaria de salientar a partir do evangelho a arte horizontal horizontal através da missionariedade que também é característica própria carisma própria da sua congregação no Santíssimo Sacrament nós ouvimos no evangelho de hoje que Jesus recebe toda a autoridade do alto do pai e ele envia os seus discípulos para fazer discípulos todos os povos para batizar e ensinar batizar em nome do pai do filho do Espírito Santo e ensinar tudo aquilo que Jesus falou e fez no meio dos seus discípulos é a missionariedade a arte horizontal e nesse encontro nessa cruz que é a cruz de Cristo é que você vai encontrar o caminho seguro da sua vida sacerdotal Cristo crucificado Cristo glorificado Cristo no meio de nós e levar essa mensagem esse anúncio para todos os povos por onde você passar para todas as comunidades por onde você estiver dando presença a missionariedade da igreja é algo fundamental essencial faz parte da vida da igreja documento aparecido diz que uma comunidade cristã que não é missionária pode até ser uma comunidade mas não é cristã então a missionariedade é essência da igreja que Jesus nos manda a todos todos nós que fomos batizados para ser missionários nós estamos aqui com muita alegria diante de congregações missionárias e nós nos apresentamos como vice de garantia que a nossa diocese quer espelhar na congregação de vocês quer ser também uma diocese missionária para poder levar essa mensagem esse anúncio cristão essa boa nova de Jesus crucificado ressuscitado presente no meio de nós a todos os povos nossa diocese vai assumir esse aspecto de modo particular lentamente mas seguramente fortemente para que nós possamos ser realmente uma diocese missionária a sua ordenação ainda está marcando para nós a primeira primeiro passo nessa providência de eu estar aqui ordenando um missionário que a sua vida possa ser marcada com essa presença eucarística e com essa dimensão missionária e assim você possa pregar como Paulo de hoje em diante não vou pregar outra coisa senão o Cristo crucificado depois que ele saiu de Atenas ele chega com essa consciência clara de que ele precisa pregar o Cristo crucificado e a gente vai percebendo que Cristo está presente na vida das pessoas na vida de todas as pessoas dos crucificados neste mundo e a nossa vida sacerdotal nos seus três as suas três dimensões nos seus três munos de mestre de pastor de sacerdote essa vida vai sendo centrada na Eucaristia e na missão na Eucaristia onde a gente se enriquece onde a gente se alimenta e na missão onde a gente se torna luz se torna sal se torna fé e se torna que o Espírito Santo cuja festa celebraremos daqui a uma semana possa ser a inspiração constante a força para você levar à frente essa consciência profunda que você já tem do sacerdócio cristão e que agora que você recebe esse sacerdócio você possa viver com intensidade essas duas dimensões a dimensão eucarística e a dimensão da missão provado seja nosso Senhor Jesus Cristo caro filho antes de ingressar na ordem dos presbíteros debes manifestar perante o povo o propósito o propósito de aceitar este cargo queres pois desempenhar sempre a missão de sacerdote do grau de presbítero com o fiel colaborador da ordem episcopal apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo sim Dom André queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo sobretudo pelo sacrifício eucarístico e o sacrifício e o sacramento da reconciliação para o louvor de Deus e santificação do povo cristão segundo a tradição da igreja quero acompanhar minha vida queres Jaco e Marcelo implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a ti confiado sendo fielmente assíduo ao dever da oração quero com Deus queres unir cada vez mais ao Cristo sumo sacerdote que se entregou ao Pai por nós e ser com ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade quero com a graça de Deus Diabra Marcelo prometes espírito e obediente ao seu superior e ao visto da igreja de onde você for trabalhar sim prometo Deus que te esperou este bom propósito que conduza sempre mais a perfeição roguem os irmãos e irmãs a Deus Pai que derrambe com vontade a sua bênção sobre este seu século chamado a ordem do presente e ao o 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 Amém. 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 a vossa solicitude para ser consagrado por Cristo nosso Senhor Amém com nosso silêncio orante acompanhemos a imposição das mãos Amém 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 do altar e da doação do povo de Deus. Eu quero ver de nós viver melhor e o teu Espírito feliz e fácil eu posso caminhar o teu amor reflete-me Senhor reflete-me Senhor reflete-me Senhor por teu amor eu trouxe-me na vida santidade bondade na fé e na esperança na fé e na esperança na felicidade em paz Viva o nome de libertação, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor. Dom Emmanuel, punge as mãos do novo presbítero com o óleo do Santo Crisma. Esta mansão nos recorda que Padre Marcelo deverá exercer seu ministério sobre a graça do Pai, através do mesmo Espírito que ungiu sobre o sacerdote de Cristo. Acompanhemos este gesto. Acompanhemos este gesto. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ingiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o Santo Sacrifício. O meu sacerdote é aquele que abençoará e santificará. Marcelo deverá buscar em Deus a graça de ser uma pessoa mais livre para amar e servir o corpo de Deus. Acompanhemos com nossas orações. O Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ingiu com nossas orações. Acompanhemos com nossas orações. Acompanhemos com nossos orações. Ou seja, não conseguiram estudar ou 무�ilty artistic, ou seja, não corresponde comAllah. Amém. 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 Amém.